... momento histórico no palco do Planeta Atlântida. Dá-lhe, pô! Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, tirava o mundo sem pra cantar as coisas lindas da América. Não era medo, mas mesmo assim havia mil garotas a fim. Cantava help, magic to write, a lady, jay, yes to play. Cantava vivas, a liberdade, mais uma carta sem esperar. A nossa guitarra nos separou fora chamada na América. Só com Rolling Stones, só com Beatles Stones. Mandado foi ao Vietnã, lutar com Verticon. Subiu o planeta! Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra em si Um instrumento que sempre dá A mesma bota Não tem amigos, não tem garotas Sua gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Só com Rolling Stones Só com Rolling Stones Não foi alguém se dá Lutar com o Zé de Corpo E no peito do planeta E no peito do planeta Ei! Seu avós! Tata, tata, tata... Obrigado.